Música Saudações biologistas, sejam bem-vindos a mais um podcast de biologismo, esse é o podcast número 2 após o estrondoso sucesso do primeiro podcast? Não? Digno do Grammy. Do que? Do Grammy? É Grammy, né? Não sei, cara. E áudio, eu não sei, deve ser alguma coisa assim também. Ah, se for pensar que a gente teve mais de 90 visualizações, tá ótimo. Mais de 100. Mais de 100, é. O primeiro, se a gente... Por ser 3 idiota que só faz posta nele na página, tá bom, né? E não impulsiona nada, não gasta dinheiro, tá bom, né? Os caras ouviram a gente uma hora, pô. É, exatamente. É essa. São 100 horas aí de trabalho, gente. Exatamente. Paga nóis. Aí você pensa, se for Spotify de graça ainda não dá pra nem adiantar, né? Então teve que ouvir a gente uma hora, né? Só quem tem o prêmio pode pular, né? Como é que é? Quem tem o prêmio você pode ir mais pra frente, né? Ou quem tem o de graça pode adiantar as faixas. Pode. O meu não. É, você é tonto. Começou bem o negócio. Bom, meu nome é Flávio, estamos aqui hoje mais uma vez pra conversar um pouco de biologia. Hoje a gente tem uma convidada especial, que daqui a pouquinho a gente vai apresentá-la para os ouvintes. Eu sou o Luiz, também sou biólogo, gestor mental agora, vamos lá. Eu sou o Aron, você já me conhece lá. Eu sou o Bobo, que fui fazendo piada no podcast. Exatamente. É, ele que responde a galera também na página. É, quando é zoeira, quando eu respondo com gif, sou eu. É, geralmente eu... Geralmente essa esposa do gif, sou eu. Bom, antes de a gente começar, antes de a gente apresentar a nossa convidada, de a gente começar a falar do tema escolhido hoje, acho que é legal a gente convidar, se aqui, quem tá aqui ainda não conhece as nossas redes sociais, mas quem tiver afim de conhecer mais o nosso trabalho, acompanhar, segue a gente lá no Facebook, no Instagram, facebook.com.br biologismo Instagram também, né, arroba biologismo E tem um negócio legal aí que aconteceu essa semana, né, semana passada. O que aconteceu, Aron? A gente ficou mais exibido que Pavão Albino, onde a gente completou 20 mil curtidas no Facebook. Exatamente. E agora tá com 22 mil já. Tá chegando no 23. A última vez que eu olhei faltavam uns 12, 18. Na véspera de Natal tá com 24 mil, só pra bater o mesmo número, né. Ah, eu acho que passa, hein. Acho que até o fim do ano a gente passa dos 25 aí, pelo menos. Mas se 10 e 24 tiver mais, a gente vai bloquear alguém só pra ficar com 24, só pra ter o número certo. Mentira, tem que ter mais mesmo. Paranoias. Numerologias. Eu acho que superstição fosse só coisa de não cientista, né. Ah, mas eu acredito em horóscopo, não. Ah, então. Coisa de... Deu? Chegamos 23 mil curtidas? 23 mil e 3 curtidas, ó. A profissão acabou de falar que a gente chegou em 23 mil curtidas. É, em tempo real aqui o número das curtidas agora. Bom, então a gente vai estrear agora um quadro, né. Foi ideia do nosso amigo Ribas. A gente vai dar uma notícia, vai ser a notícia da semana ou a notícia do episódio, né. A notícia biológica da semana. Acredito que seja uma notícia importante, que a gente acha legal, assim, pra revelar pra vocês, assim. E a notícia que a gente tá vendo agora não tem nada a ver com insetos, mas foi bem bacana, assim. O número de baleias jubartes no Brasil salta de 400 para 17 mil em 60 anos. O que que foi isso? A espécie quase foi exterminada por causa da caça, que era legal no país até os anos 80. Eram 27 mil baleias no início do século XVI. E o censo de 2015 calculou um número de 17 mil baleias. Em 1960, eram apenas 450 baleias. Diminuiu pra caramba. E no Brasil, a caça da jubarte é proibida desde 65. Mas a matança de outras espécies só parou em 86. E em países como a Noruega, Islândia e Japão, a caça da jubarte ainda é legal. Coisas que o Japão voltou, pelo jeito, a caçar, né, depois de algum tempo sem parar, assim. É, exato. Eles tinham proibido, né, por bons anos, mas recentemente liberaram de novo a caça. É, e o legal da notícia é que esse censo mostra que foi muito rápido, assim. Você pode ver, né, a quantidade de baleias, que é um animal que é muito difícil de se reproduzir mesmo. Porque ele é um animal grande, ele se vai reproduzir quando ele tiver uma idade mais avançada, né. Exatamente. A baleia tá parecendo o coelho da água, né. Tá reproduzindo pra caramba, né. E esse foi o nosso aroma. Comentários precisos. É o Miller da mesa. Coelho da água. É o coelho da água, mas tá reproduzindo fortemente. Que bom, né. Não, na verdade o coelho foi aquele cagado lá. Tipo... Não era aquele cartário de Galápagos? Galápagos, é que ele sozinho teve 600 filhos. É o Jorge, né. Bom, então acho que é isso, né, essa notícia aí bacana, uma boa notícia, né. Dá até vontade de falar só notícia boa, né. É, a gente tem que usar esse quadro só pra notícia boa, né. Porque se ficar com notícia ruim, tem de monte, né. E notícia ruim vai ter um podcast de 3 horas. A ideia é trazer notícias que são interessantes pro mundo, tanto biológico quanto científico. E também que seja mais acessível pra galera, né. Pra ver a importância de uma pesquisa científica, um estudo, alguma coisa feito durante os anos. Perfeito. E aí vocês, galera, fala se vocês acham legal trazer informações desse tipo e tudo mais. Perfeito. Bom, então, como prometido, vamos apresentar a nossa querida convidada especial. Boa dia. E nossa primeira convidada, no nosso segundo episódio aqui, nossa amiga Susan Cunha. Ela não gosta que a gente fala, mas eu chamo ela de enciclopédia entomológica. Qualquer pedido de socorro com insetos, a gente corre atrás dela, né. É, tipo aquela piada. Se é biólogo, qual é o nome científico desse bicho? Se eu pergunto pra Susan, tem inseto, ela sabe. É. Ah, mentira. Qual é o nome científico desse inseto e tal? Fala até toda a taxonomia dele. Bom, então Susan, fala um pouquinho pra gente da sua formação. Claro que bióloga, né, como todo mundo na mesa. Mas fala um pouquinho do seu mestrado, do seu doutorado. Se apresenta um pouquinho aí pra quem tá ouvindo. Bom, primeiro eu gostaria de parabenizar o pessoal pelas 20 e agora 23. 23. Mil curtidas. Muito bom. Chupa a página antiga. É, vocês não contaram essa história. Ah, nem pode, né. Tens fiquem off. É, quer saber, pergunta no direct pra gente. Tá bom. É, e eu gostaria de agradecer também o convite. Fiquei muito feliz. Porque eu já acompanho a página desde o início e vejo toda essa evolução da página. É muito bacana o trabalho de vocês. Muito legal. E como primeira convidada, ai, eu fiquei muito feliz. De verdade mesmo. De verdade mesmo. Eu considero muito vocês. Tira essa parte. Mas eu adorei, eu adorei ser chamada de verdade. Não, elogio eu não vou tirar não. As piadas do Aron eu tiro, elogio eu deixo. Tá bom, mas tá bom. É, bom, eu sou a Susan, né, como o Flávio comentou. Já conheço os meninos há um tempo já, acho que uns 10 anos quase, por aí. A gente se formou na mesma universidade. E, embora em turmas diferentes, né. E logo desde o início da graduação, sempre gostei de zoologia, de animais, enfim, principalmente os grandes, né. Nunca imaginei, na verdade, que fosse trabalhar com entomologia, com mates. Eu pensava em trabalhar com os nomíferos, aquelas coisas grandes, tipo onça. Quando eu entrei na faculdade, tipo, queria trabalhar com onça. Mas as coisas não são assim, né, tipo, vou trabalhar com onça e pronto. Né, mas... Acho que abre muito a nossa mente na faculdade também. Sim, verdade. Às vezes a gente tem contato com coisa que a gente não estava tão acostumado, né. Eu também gostava muito de onça e a minha ideia era mais ou menos essa também. E acabei parando nas aranhas. Pois é, então. Eu também acabei parando na entomologia, né, que é o estudo dos insetos. E na graduação comecei trabalhando com borboletas e mariposas. Aí eu acabei ingressando na pós-graduação, ainda com... nesse grupo dos insetos. Mas eu mudei um pouquinho o foco, saí dos... das borboletas e mariposas e fui para o grupo dos insetos sugadores. E passei o meu mestrado e doutorado nesse grupo, mais especificamente nos afídeos, né, que o pessoal não conhece. Chama... a gente chama eles popularmente de pulgão. Nada tem a ver com pulga, mas enfim... não sei porquê pulgão... Não são pulgas grandes, então. É, já me perguntaram isso. Não são pulgas grandes. Não, macho da pulga. É, macho da pulga. Bem grande. Não pula, né. Às vezes quando eu falo de pulgão o pessoal fala assim, ah, é aquele bichinho que dá na couve. Tá. Então o pessoal conhece assim, como o bichinho que dá na couve. Pode ser. Então eu sempre... eu acabei trabalhando com esses bichos no mestrado e no doutorado. Aí no mestrado eu acabei trabalhando mais com essa parte de controle dos bichos. Porque querendo ou não, são pragas, né. Os pulgões são considerados pragas. E aí que está a importância do grupo principal, que é a importância econômica, porque eles são considerados pragas de diversas culturas. E eles acabam mesmo com... eles são capazes de dizimar a cultura. A gente também, então não tem problema. É. O que a gente já diz o modo de cultura dos outros, então já é... É, não somente pela questão de como eles se comportam na hora de se alimentar, que acabam tirando nutrientes importantes da planta, mas também porque eles transmitem vírus das plantas. Isso eu acho que seria a questão mais importante desses insetos, porque eles acabam atuando como vetores. Sim. E a gente tem exemplos vários pelo mundo, pelo Brasil, principalmente com citros. não sei se vocês se lembram. Agora eu não vou me lembrar mais ou menos o ano, mas deve fazer uns 30, 40 anos. Teve uma perda enorme nos citros do Brasil, por conta de pulgão, e de outros insetos também, que são transmissores. Mas os pulgões, eles acabam sendo os vilões sempre, né. Por quê? Por conta disso, principalmente. Então, um pulgão, ele pode acabar com uma cultura. Sozinho. Caramba! Dependendo do tipo de vírus que ele transmite e tudo, ele é capaz de veicular o vírus a todas as quantas da cultura. Ele vai passando pra uma ou a outra? Vai! Ele vai passando e aí já era. O vírus se espalha. Mas não se contém que ele fica uma só, né. O bicho é foda, né. Vai sugando ali e vai passando. Então, aí no meu mestrado, eu trabalhei mais essa questão do controle biológico, né. Que o controle já existe na natureza, né, que a gente já sabe. Quando um inseto se alimenta do outro, então eles estão controlando a população, né, do inseto presa. E a questão do controle biológico seria, tipo, intensificar esse controle que já ocorre, né. Mas assim, não seria intensificar de uma maneira, pega tal inseto e joga uma quantidade exorbitante lá que ele vai comer tudo e boa. Isso pode atrapalhar também todo o sistema. Exatamente. Tem N variáveis que a gente tem que analisar e esses estudos em relação a esse controle são primordiais. Não é só pegar uma tonelada de olhinho e tacar lá, né. É, não. Isso não vai dar certo. Você vai acabar prejudicando muito mais a cultura do que deixar a própria praga lá. Sim. Inclusive, é um pouco de ignorância minha, mas toda vez que eu vejo vulgão, eu lembro de Joaninha. Ah, então. O principal, assim. Mas tem outros vetores. Sim, então. Outros predadores. Ah, meu trabalho foi ótimo por isso. Outros predadores. Outros predadores, é. A gente vai ter que puxar a sardinha pro meu lado, né. Lógico, a ideia. O trabalho foi ótimo por isso. Não, mas é realmente. No meu trabalho, no mestrado especificamente, eu acabei selecionando uma cultura que a gente tinha quatro espécies de pulgão que eram tipo praga pesada mesmo da cultura. E aí eu tentei analisar essa questão, né, do controle. Quem estava fazendo um controle mais eficiente. que a gente tem várias vertentes. Tem os predadores, os parasitoides, né. Que são geralmente as vespas que atuam mais nesse sentido. Mas eu trabalhei mais com predação mesmo. As vespas foram outros alunos que acabaram trabalhando. E aí, nesse contexto, eu tentei ver qual predador, qual inseto ali, era o mais eficiente em diminuir as populações praga, né, dos meus pulgões. E eu vi justamente isso, né. Todo mundo fala, ah, quando fala de pulgão, sempre lembra de joaninha, a joaninha comendo e tal. Realmente, no controle biológico, no que você vê nos trabalhos, é sempre a joaninha que é mais utilizada. Então, acho que por conta disso, essa relação e tal. Mas no meu trabalho, a gente viu uma coisa diferente. Embora tivesse um número exorbitante de joaninhas na cultura, elas não foram as que mais... Não foram as mais significativas pra controlar. Não era o principal predador, então. Aí eu fiz um milhão de testes, não. Tive que fazer um milhão de testes, questão de preferência alimentar. Usei um milhão de técnicas diferentes pra tentar descobrir porque que esse animal preferia, né, o outro. E foi meio complicado, porque você vê uma coisa no laboratório, às vezes não é a mesma coisa do campo, tem muita interferência. Então, tem muitas vertentes que acabam atrapalhando. Mas, de maneira geral, eu vi realmente isso. Que as joaninhas, na minha cultura pelo menos, na situação que eu estudei, elas não foram as mais significativas. Fazendo esse controle tão rápido, né? É. Daquele do crescimento dos pulgões, elas não conseguiam manter esse controle. E embora... E é uma coisa interessante. Tem insetos que eles são predadores tanto na fase larval quanto adulta. Tem insetos que só são na fase adulta, só na fase larval. E a joaninha é nas duas fases, né? Tanto larval quanto adulto. E não foi tão significativo. Agora, a gente achou principalmente crisopídeo, né? Que é de outra ordem dos coleópteros. É a ordem neuróptera. Que a gente quase não vê muito eles no controle biológico. E eles só se alimentam desses... De outros animais, no caso dos meus pulgões. Só pra quem não sabe, fala aqui que... Nome popular, às vezes não tem biólogo... Olha, crisopídeo, nome popular... Bom... Acho que você pode falar nome popular da ordem, né? Você tá falando? É, tá certo. A ordem neuróptera. A ordem neuróptera. É a família crisopídeo que eu achei esses bichos... Neuóptera tem... Os mais eficientes. O quê? Neuóptera qual que é? Aquela formiga-leão? Formiga-leão é neuróptera. Tá. Sim. Tá, e coleóptera... É, não sei se... Não tem uma... É, não é um inseto tão popular também, né? Não, exatamente. Essa é a minha surpresa também. Porque... Não é muito dado. Porque não é muito dado. Muita gente não conhece, né? Eu acho que eu conheceria menos ainda falar formiga-leão é neuróptera. Qualquer outra coisa. E coleóptera... Seriam as joaninhas. Joaninhas, besouros e tal. Em geral, né? Em geral. E... Se eu não me engano, essa larva que eu encontrei, o pessoal chama de bicho lixeiro. Porque ele não se alimenta de todo o inseto. Ele prega um pedaço do inseto e o que sobra ele coloca atrás no dorso. Ah, é? Ele joga pro dorso e vai acumulando esses restos das presas. Esses carcaças, né? Exato. Mas... Mas depois ele leva... Por conta de ser chamado de bicho lixeiro. É, fica com ele até a fase adulta, né? Depois que ele vai se transformar pra fase adulta. É uma larva que faz esse tipo de corpo. Essa semana eu vi... O pessoal tava postando bastante uma notícia de uma formiga que matava as rivais com ácido. E aí ela decapitava, acho, as formigas e usava as cabeças da formiga como... Acho que era isso aí, se eu não me engano. Assim, é que eu não li muito, então tem muita coisa sensacionalista. Mas aí dizia que ela usava como armadura, assim, né? Tipo, ela empilhava um monte de cabeça nela mesmo, assim. Era isso ou eu tô viajando? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ah, eu fico pensando que pelo exoesqueleto, realmente, se ela conseguir aproveitar isso, ela tem uma defesa maior, né? É, de fato, vira uma armadura, né? Se é uma formiga que entra muito em combate com outros rivais, outras formigas, outros insetos, enfim. Tem formigas que tem... Verdadeiras guerras, né? Formigas, cupins, etc, né? Mas é uma coisa meio doida, meio Mad Max, né? É isso aí mesmo, né? Ela usa a cabeça como decoração, velho. Como decoração, é. Decoração de guerra. É, então... É que é o problema, né? Usa-se uns termos que são totalmente humanos, né? Tipo, comportamentos humanos. Beleza, existem pássaros que decoram o ninho e tal, algumas coisas assim. Mas, porra, uma formiga acho que ela não tá muito importando com decoração, né? Ela pulveriza tudo fórmico nos outros, velho. E aí ela pega a cabeça ou é o corpo inteiro? Ela desmembra o corpo e a cabeça mesmo. É, acho que a ideia é essa mesmo. Ver como que é com o comportamento. Mas a gente tende a humanizar muito os comportamentos animais pensando que eles têm um comportamento muito parecido com o nosso. Sim, sim. E é aquela que a gente tava conversando no outro podcast. Aham. Que a gente coloca muito esse... Ah, o humano é só o homo sapiens. E aí? O resto, sabe? Sim. Eu acho que é importante às vezes pra você ensinar, sabe? Não, é tipo o que a gente faz. É parecido com aquilo que a gente faz. Não é bem aquilo. Sim, fazer uma relação, né? Uma relação. Aí a pessoa consegue assimilar melhor. É, exato. Às vezes é mais fácil pra explicar, né? Depois tem que só explicar que não é bem assim, né? Sim, sim. Humano o negócio. Bom, e outra coisa bacana também que eu acabei encontrando no mestrado foi um número muito grande de aranhas que eu acabei coletando no campo. E embora elas nunca foram muito consideradas como controladores realmente por um programa de controle biológico, eu vi que essas aranhas elas são bem importantes. porque elas predaram um grande número de pulgões. E até o Flávio participou dos meus trabalhos. Acabou contribuindo, ajudando. É. E a gente até fez um artigo, né? É, chegou um artigo publicando. Pra não dizer que eu não tenho nada publicado aí. Talvez? Vai ter aqueles caras que tá falando de inseto e falou de aranha. Depois não quer que fala que a aranha não é inseto. Não, mas aí entrou naquela vertente do primeiro podcast. O pessoal falou que as aranhas são o maior importante porque consome não sei quantas mil toneladas de insetos. E aí a gente, né? Realmente lá no meu trabalho eu também verifiquei isso. Então, a importância das aranhas tá aí também. Sim. A gente não pode ir. E era legal de ver nesse trabalho que tinha uma diversidade bem grande de aranha, né? Não era tipo, porra, coletei 300 aranhas, mas era de 4 famílias. Não, foram várias famílias, né? Foram. Deu até um trabalhinho pra identificar. Desculpa. Foi bom pro aprendizado. É, não. Mas foi uma coisa bem bacana que, na verdade, eu não esperava no começo, né? Acabar coletando tantas aranhas e tudo e que elas tivessem esse resultado tão positivo no controle. Sim. Que é algo que foi novidade, na verdade. Bom, e aí no doutorado eu acabei mudando um pouquinho, né? A minha temática e parti pra área que eu sou apaixonada, que é a taxonomia, né? Taxonomia, pra quem não sabe, seria a ciência que nomeia os seres vivos, que classifica e os agrupa, né? De acordo com as características comuns entre eles. e é a parte da biologia que eu mais gosto, tipo, identificar as coisas. Adoro esse tipo de coisa. Se você dar uma chave de identificação pra Susan, ela ganhou o ano. Nossa! É o presente de Natal. É o presente de Natal. Isso, é exatamente isso. Adoro. Essa chave é muito legal, né? Porque vai uma puxando a outra assim, parece um jogo, né? É um jogo bem difícil, né? É um jogo bem difícil. É, tem hora que a gente dá um dado da raiva. Prefiro uma partida de war com oito participantes, que é mais fácil. Mas eu acho que é questão de você gostar do que tá sendo estudado, que aí facilita bastante, né? E tem uma lupa boa aí, diferente daquela que a gente usou lá. Tem uma lupa. Ah, pode crer. Uma lupa boa, é. Uma lupa boa ajuda bastante. Acho que a gente usou uma aí no negócio T, rapaz. Falaram que a lupa era top aí, pelo amor de Deus. Acho que eu no olho via mais do que a lupa lá. É, atrapalha muito, porque chave de identificação de família, você tem que observar umas estruturas muito pequenas no bicho, né? Imagina de espécie. É isso que eu ia falar, de família já é complicado, porque já tem que observar umas estruturas pequenas, por exemplo, de aranha que a gente tava vendo aquele dia. Tem algumas que você tem que ver se a aranha tem duas ou três unhas, né? E às vezes a aranha já tem tipo três milímetros. Aí você vai ver que ela tem duas ou três unhas, e isso é de família. Às vezes você nem sabe que a aranha não tem unha, velho. Você fala, unha de aranha, eu falo, porra, bicho. Agora, imagina de gênero, espécie aí é loucura mesmo. É, tem alguns pulgões que eu diferencio uma espécie da outra pelo número de pelos. Assim, é uma coisa bem complicada. Se ele tivesse, se ele perdeu um pelo aí na calvície... Seis pelos na cauda, tal coisa. Seis pelos já é outra espécie. Então, é uma coisa meio... Agora, aquela praça de leigo, né? Aí, na vida, perder um pelo não era de cinco. É, mas a gente consegue ver se a expressão do pelo fica pelo menos. É, se eu perder um pelo aí, né? É, dificulta. Muda a espécie, né? Mas com o tempo também, você vai pegando uma manha... Sim, né? Não é aquela coisa que, tipo, toda vez você tem que olhar e contar certinho os pelos, assim? É, os mais comuns você acaba, né? Você acaba pegando uma... Mas aí é lamarquismo, né? Perdeu um pelo, virou outra espécie, né? Lamarque... Ah, se tá certo. É, por isso que eles dizem que aranha, né? Tira duas patas e vira seta. Tira duas patas e vira seta, exatamente. A galera vai pegar no seu pé se você ficar falando mal lamarque aí. Vai, mano, né? Os caras gostam lamarque aí e vai encher meu saco. Não, o detalhe não é falar mal, né? O detalhe é falar que faz sentido, mas não é tão correto, né? É, o problema é que ele ficou muito conhecido por isso daí, né? Mas eu tava ouvindo um outro podcast outro dia e tava falando justamente isso. da importância do Lamarque. Era tipo Lamarque versus Darwin, assim. E aí a pesquisadora, ela fala, cara, o Lamarque, ele é muito injustiçado porque ele tem muito trabalho, muita contribuição científica. Só que ele ficou famoso e falou groselho. Mas ele ficou famoso... Então, exato. Mas você acha que o Darwin, por exemplo, nunca fez nada de ruim? Ah, fez, o cara foi mito, né? É, mas ele ficou... Aí que tá. Ele fica conhecido por uma coisa boa e o outro fica conhecido por uma coisa ruim. Mas, tipo, coisas boas e ruins aconteceu com ambos, né? Só se uma boa de um foi muito boa, o outro ruim de outro foi muito ruim, né? Ah, sei lá, velho. Hoje é fácil da gente falar isso, né, velho? Igual você falar assim, ah, mano, Pelé hoje em dia eu não ia jogar tudo isso, não. Mas na época só tinha o cara jogando daquele jeito, né? É igual aquele meme lá que eu postei da mina, né? A pessoa precisa de rinoplastia e o filho dela vai nascer com o nariz novo. É, então... É, tem essa. Hoje em dia você falar isso já é um pouco absurdo, né, velho? Agora na época, sei lá, a gente não tinha tanto acesso, né? É justo. Ah, é que a gente teve acesso a outras pesquisas deles, né? Em geral, tem histórias e tudo mais. Sim, sim. Mas na escola você vê o quê? Ah, vamos fazer comparação. Primeiro põe o Lamarck e fala, galera, faz sentido? Ah, talvez. Mas e esse aqui? Esse não faz tanto sentido, mas é um pouco melhor. Aham. Aí ele vai explicando, mas é mais pra explicar a teoria da evolução. Claro, exato. A questão da aleatoriedade, etc. Mas, de qualquer forma, o Lamarck tem uma importância absurda. Tem, cara. Tem bastante coisa. Mas como que a gente chegou no Lamarck, mano? O que a gente tava falando antes disso? De perder... Perdeu... Perdeu... Ah, ok. Perdeu o pelo. Prossiga. É, aí então no doutorado eu acabei partindo pra essa parte que acaba me encantando. E eu trabalhei também com a questão das invasões biológicas, que hoje em dia tá... É um tema bem atual, né? Porque a gente vê aí muitos insetos... Não só insetos, né? Animais, de maneira geral, invadindo outros territórios dos quais não pertencem, né? Naturalmente. E acabam desequilibrando aí todo o ecossistema em que eles... Vou dar uma melhorada. Não pertencem atualmente, né? É... O que que eu falei? Naturalmente. É, mas naturalmente também, né? É... Natural daquele lugar, né? Sim, não. Mas isso é uma piada porque a gente tá invadindo o espaço dos bichos, então tipo... Entendeu? Ah, tá. Mas isso tem a ver com ser humano, né? Sim. Olha lá, ó. Olha lá. Mas enfim... É que a Susa é muito pura. Ela não entende a nossa zoeira. É, ela é muito pura. Esse humor sofisticado. Esse humor sofisticado, né? Mas existem, além de espécies invasoras animais, existem vegetais também, né? Sim, nossa. É... Não dá nem pra citar. Braquiária. Braquiária, né? Exatamente. Braquiária. Inclusive, a braquiária a galera nem sabe necessariamente da onde que veio, né? A gente sabe que é meio da África e tal, mas tem no mundo inteiro, então fica difícil de fazer um retrocesso, né? Mas não tinha aqui também, porque tipo, o cerrado e a savana é a mesma coisa, praticamente. Não, tem espécies de cerrado que, assim, são gramíneas e tal. São espécies nativas, né? Só que tem no detalhe. A braquiária em si mesmo, né? Uma coisa até interessante pro cerrado falar assim, que o cerrado, ele tem o fogo, né? Normalmente, fogo é importante pra ele. Sim. Ele queima periodicamente. Só que as espécies nativas, elas queimam numa temperatura. Eu não lembro qual temperatura, mas vou dar um exemplo. 300 graus Celsius. Queima ali. Então, vários animais, várias gemas de plantas, etc, estão acostumados com essa temperatura. Sim. Tranquilo. A braquiária... Não sei se eu tô falando merda, mas deve ter algumas que até só germinam com... Sim, sim. Tem algumas sementes que só germinam com fogo, né? E tem animais também que ficam ali dormentes até passar o fogo, mas, né? Depois tem comida. Quando queimar a braquiária, que acontece muito, que ela é muito invasora, inclusive ela toma o espaço das outras que são nativas, né? Ela queima numa temperatura muito mais alta. Tipo, 600 graus Celsius. Porra. E o negócio... Eu torro os bichos que estão lá embaixo, tá? Os bichos, tá? Os gemas, etc. Então, acaba com aquele espaço. Aí, o que que acontece? Ela mesmo queimou. Ah, legal. Ela vai lá e consegue germinar muito mais rápido que os outros que já estavam lá. Aquela capeta mesmo. Os outros levam mais tempo, né? Pra se recuperar, né? Isso. Tanto que é um problema muito sério pra... Especialmente pra serrada, a braquiária. Ela é utilizada pra... Assim, tem que ter um manejo muito grande, né? Certo. Tem que ter um manejo muito grande, né? Ela toma conta. É, esse conceito mesmo de invasor é realmente isso. É uma espécie que chega de outro lugar, consegue se estabelecer, sobreviver ali, se reproduzir e acaba atrapalhando as espécies nativas. Então, e aí, o controle dela é muito complicado. Sim. E na questão de insetos, ainda, acho que é até pior que a questão das plantas. Porque, muitas vezes, o inseto chega numa região e não tem predador ou parasito pra ele. Aham. Né? Então, e aí? Quem que vai controlar? Mas pulgão em si? Endêmico ou não? Pulgão é um caso complicado, porque ele é o rei dos exóticos. Então, ele não é brasileiro? Não, ele é... O pulgão, ele é originário de regiões temperadas do planeta. E como que chegou esses bichos aqui? Chegaram de N maneiras. Principalmente e involuntariamente, né? Tipo, com material vegetal. Sim. Com a questão das plantas ornamentais que chegam de outros países. É... Nossa. Mas faz muito tempo, então, que já dominou? Olha... Faz bastante tempo que a gente tem pulgão aqui no Brasil. Acho que deve ter uns mais de 100 anos no primeiro regiões. Então, é relativamente... É bastante, mas é pouco tempo relativamente com outras espécies que viraram pragas aqui, né? Sim. Bom, não sei. Aí, eu já não sei. Que tinha espécies que vêm em navio negreiro e tal. Aí, eu já não sei. A questão é que, tipo, ele é imperceptível, né? Ao olho. Então, você pode estar carregando na roupa, no sapato. E eles têm uma capacidade muito grande de sobrevivência nos lugares onde eles acabam dominando. E a questão também é que, aqui no Brasil, a gente tem a reprodução por parto enogênese. Então, não precisa de um macho. Então, são fêmeas que geram fêmeas. Cópias e cópias e cópias. E aí, vai, né? Nossa, chega um macho lá e faz a festa também, né? Porque depois... É, então... A reprodução sexuada mesmo, com machos, é mais difícil aqui no Brasil. A gente quase não encontra. Se as pessoas e ratos fossem assim, ferrou, né? Já procria pra cá, mas não fosse partenogênese, bicho. Tá nadando nos ratos. Bom, você comentou aquela hora de... Tem gente que não é biólogo e tal. Então, acho que é legal explicar o que é partenogênese pra quem tá ouvindo. É, porque... Não é um público 100% biólogo, né? O nosso. Então... Bom, partenogênese é uma reprodução assexuada, né? A fêmea não tem necessidade de um macho, né? Ela consegue se reproduzir sozinha, né? O que mais pode me ajudar nisso, assim? É, e no caso, seriam cópias, né? Então, fêmeas só dão origem a fêmeas. Uhum. Que vão dar origens a fêmeas, iguais a elas, né? São clones, né? É, não tem troca de material genético. Basicamente, a tua irmã engravidar e nasceu a tua irmã pequena. Aí a tua sobrinha vai engravidar e vai nascer ela de novo. As comparações foram... Basicamente isso. Tá foda mesmo. Não, mas é... Mas é isso. É que tu só vai entender. É. Olhando pra esse lado... É, você vai entender. A sua irmã engravida dela mesmo e ela mesmo nasce. Engravida dela mesmo. Misericórdia. Tá bom. O biolo quer matar, né? Aí eu queria puxar a sardinha pro meu lado. Puxa. Então, porque né, nessa questão ainda dos invasores, né? Que a gente tinha comentado. É... Os pulgões eles são de região temperada. Então, praticamente a fauna total que a gente tem aqui de pulgão é exótica. 95%. Então, veio de fora e acabou se instalando por aqui. Uhum. E uma coisa legal do meu trabalho, né? Eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado. Por favor. Eu acabei... É... Encontrando duas novas espécies aqui no Brasil. É... E provavelmente elas devem ser nativas. Olha que bacana. Que bacana. E você não catalogou com seu nome em latim. Meu sonho é botar... Então, não posso fazer isso. Porque se eu for descrever a espécie, eu não posso me homenagear. Por que você não... A de homenagear a gente, né? O biologismo, né? Mas aí você pode pôr o nome que você quiser, desde que não seja o seu. Sim. Eu posso homenagear... Um personagem do Ser dos Anéis, por exemplo. Olha, não é uma boa ideia. É... Vimes Legolicios. Que é Legolicios? Na verdade, um deles eu já descrevi. Já até saiu o artigo. Agora em agosto já saiu o artigo. Ele é mó bonitinho. Ele é cabeludo, assim. Ele é meio cabeludo. Pena que você não pode botar igual aquela aranha que tem o nome do André Matos, né? Agora. Eu tô me contando. E como que você... Como que ficou o nome da espécie? Então, na verdade, eu fiz uma homenagem pro meu pai, porque foi ele que achou, né? Ele sempre me acompanhava nas coletas e como foi ele que achou o bicho, aí eu coloquei o nome do meu pai como o nome da espécie. Sensacional. Quantos pais tem o nome num pulgão? Ah! Exatamente. Pra história, meu. É, pô. Ah, pra mim foi muito bacana, porque como esses insetos são originados de outras áreas, a gente quase nem encontra nada nativo, né? Sim. E esse gênero que eu encontrei, a gente tem só 12 espécies dele ocorrendo. Ele é um gênero da América do Sul, que ele acaba ocorrendo em outros países também. Mas desses 12, 7 só ocorrem no Brasil. Agora o meu também, 8. Aham. Então, é um grupo bem, tipo, bêmico, realmente, do Brasil. Pô, que legal. Agora, quando... E tem poucos afidologistas que acabam conseguindo, né, identificar esses bichos e descrever a espécie. Afidologistas, é quem... Afidologistas, quem estuda os afis. Mas você falou que elas eram da região temperada. Beleza. Como que eles se deram bem no clima tropical infernal que é aqui? É... Se ela está... É... Mais frio, tá? Achei que no Brasil é um inferno na terra, né? Tipo... Mas é isso que eu queria perguntar também. Tipo, como a reprodução lá é mais fácil e aqui é mais difícil, provavelmente isso tem alguma coisa. Eu queria até saber dela. Lá, a reprodução é totalmente diferente. Tem a forma de ovo, que a gente não tem aqui. É sexuada, a reprodução lá. Tem machos e fêmeas. Tem a forma do ovo como resistência para a época do frio intenso. Então, o clima aqui só ajudou a deixar os bichos fodelão. Olha que legal. Aí, aqui, o negócio vai à torta e à direita, né? Porque o clima é bem propício. É, e é constante, né? Diferente do lado. É constante. Não precisa da forma de ovo, né? Mas o Brasil é uma mata até para os insetos, né? Até para reproduzir é mais fácil. Pois é. Agora, me deu uma curiosidade aqui. Quando você se depara com uma espécie que ainda não foi catalogada, como é que é? Até você se ligar que... Tipo, você fica ali em cima da chave e fala, pô, tô perdendo algum detalhe aqui, não é possível. É, você tenta... Ou é rápido, assim. Você fala, não, peraí, acho que essa aí ninguém catalogou ainda. Ah, rápido não é, nossa. Pô, esse daí não tem nem oito nem seis pelos. Por exemplo, ele tem sete, hein? É, não. É porque esse bicho, ele era bem diferentão, assim. Então, foi meio que a gente já bateu o olho e já percebeu que podia ser alguma coisa nova. Mas, assim, foi só uma espécie. O gênero já existia. Então, a gente não descreveu um gênero. Quando descreve o gênero, aí é bem mais complicado. Você tem que fazer uma revisão bem mais apurada. Agora, a gente conseguiu achar o gênero. Ele se encaixava no gênero que já existia. E ele não se encaixava em nenhuma das características que a gente tinha já descritas de outras espécies. Aham. Então, mas isso, nossa. Eu peguei esse bicho em 2016. A gente conseguiu publicar agora em 2019. Então, é um trabalho bem caro. Você achou novos exemplares? Ah, eu achei muitos exemplares. Muitos. Achei alado, porque a gente tem aqueles que têm asas, aqueles que são para dispersão, para as outras áreas. Tem os que só são ápteros, né? Que não têm asas. Então, achei várias formas. E... Mas a mesma espécie tem alado. A mesma espécie. E quando eles estão num... É numa época assim. Tipo formiga. Quanto tá faltando alimento. Porque tipo formiga é assim, né? Tem uma grande concentração dos bichos, tá faltando alimento. Vamos produzir forma áptera. Perdão. Forma alada. Vamos formar alado para dispersar, para procurar alimento. Formiga sim, mas na época tem produção, né? Que criasa. É isso aí, né? É. Aí acho que seria também para dispersão para outros ninhos. Para fazer outros ninhos. Tem um intuito também, né? Formiga. Tem um intuito, é. Então, é bem nesse sentido. E aí eu fiquei super feliz com essa questão. A gente escreveu uma espécie. E agora a outra ainda tá meio complicado, porque eu não sei o que eu vou fazer ainda. porque acho que talvez esse gênero não ocorra no Brasil. Porque é um gênero que é da África. Então, não sei se pode ser ele que chegou aqui. E por isso que tá tão difícil de encaixar ele em outros grupos. Ou se é realmente um novo gênero, talvez. Então, tá meio complicado. É difícil de ter vindo algum animal para cá. É muito difícil de ter vindo animais de todo mundo para cá, né? Sim, então. E aí a gente fica difícil mesmo para saber se é endêmico, se não é. É, certo. É de lá. E a questão dos pulgões também é complicado. Acho que, na verdade, todas as pesquisas seguem esse padrão, né? Tem importância econômica. Tem investimento. Você consegue pesquisar mais a fim das coisas. Quando não tem importância econômica, por exemplo, esse pulgão que eu encontrei, ele não ataca nenhuma planta importante economicamente. Ele é de uma planta nativa por aí, do cerrado, enfim. E aí tem pouco estudo. Então, para que que eu vou estudar, né? Aquele bicho que não tá afetando em nada a economia do país, enfim, sei lá. É. Então, a gente acaba... Tem menos interesse. Tem muita coisa que tá por aí, que a gente vai... Às vezes não vai nem conseguir descrever ainda, porque não tem interesse. Sim, sim. Mas eu acho que esse tem que homenagear o Leblas, né? Agora esse próximo eu não sei o que eu vou fazer, porque esse já foi. Ah, ele é lindo. Esse eu homenageei meu pai. Ele é lindo. Bom, e aí, Suzana, além dos pulgões, você também trabalhou com coxonilhas? Bom, na verdade, o meu laboratório era de... da subordem externo-rinca, né? Que são as coxonilhas e os pulgões. Então, a gente tinha trabalhos nos dois âmbitos, assim. Mas eu mesma trabalhava mais com pulgão. Tinha um pessoal que trabalhava mais com coxonilha. Mas a gente fazia coleta junto, descrevia tudo as coisas junto, identificava, enfim. A gente tentava, né? Parcerias, porque a gente tem que fazer parcerias. É, eu cheguei a ir algumas vezes coletar coxonilha com você ali. Sim, então, é... Você e a menina que fazia o trabalho, né? Aquela, minha amiga, que deve ouvir o podcast. Espero que sim. Abraço pra ela. Mas enfim, é... É, vamos falar um pouquinho de coxonilhas. É, eu ia fazer uma piada, mas ele vai cortar mesmo. Cortei sua piada? Não, porque os coxonilhas são os insetos mais preguiçosos que tem, né? Por quê? Coxonilhas. Meu Deus do céu. Você tá se superando. É, você superou mesmo. É que eu também dou uma cervejinha antes de vir pro podcast. É, vou começar a exigir sobriedade, né? Tem que fazer o... É, tem que fazer o... É, tem que fazer o... Bafômetro, né? Na porta de casa aqui, o bafômetro. Bafômetro, lógico. Como é que é uma coxonilha, né? Ele é bem parecido com o pulgão ou diferente? Pra galera que tá ouvindo também. Aham. Ó, na verdade, é bem diferente, né? Porque... Parece que tá com a tinta no galho, né? É, é uma coisa meio... É o talquinha. Desmorfa muitas espécies, né? Não tem uma forma assim. É, até pra gente que tá acostumada a trabalhar com isso, quando... Se você não tá acostumada com a coxonilha, você... Eu achava que era fungo. A gente trombou lá no PP, a gente falou, sai que a coxonilha, você manda pra sua. Eu achava que era fungo quando eu via num galho, numa alguma coisa assim, porque parece uma coisa... Lembra uns líquidos, assim, né? É, tipo um algodão, assim, sei lá. Aqueles bichinhos que foram meio amontoados em algum espaço do galho, na parte farineira. Parece poeira, sei lá, umas coisas de sujeira. Isso, é. Tem muita gente... Às vezes você vê muito no jardim também, aqueles cinzinhos pequenos. Também são... É a mesma questão dos pulgões. São insetos sugadores de seiva que estão ali causando dano às plantas. Também tem essa importância econômica, né? Sim, muito. Também. Também tem essa questão. Mas elas nem se parecem com o inseto por conta de... Às vezes tem camadas de cera protegendo outros tipos de substâncias. Então, se eu olho assim, você não vê as seis patinhas, anteninhas. Você não vê nada disso. Não é um inseto tradicional. É, exatamente. Você não bate o olho e fala assim, ah, isso aqui é um inseto. Igual o Hugo falava, né? Não, não dá pra fazer isso. O inseto tem três pares e patas, há exceções. O Hugo sem falar, é assim, tem exceções. Há exceções. É, tem alguns que tem patrofiada. Cochonilha tem, mas é que a gente vê de primeira. A gente precisa retirar essa cera. Não que não tenha. Também tem. Todas as características dos insetos. Mas não que você veja assim, logo de primeira e fala, nossa... Isso é um inseto. Dá uma confundida. Às vezes dá pra dar uma confundida. É pra proteção, pra mimetismo? Sim, pra proteção. Imagina, tipo, agrotóxico numa camada de cera, assim. É, não penetra, né? É, não penetra. Difícil você acabar com cochonilhas, com veneno, né? Sim. Que é o que o pessoal mais faz. É. Deve repetir uma ave, algum outro animal assim também. Olha, não consegue ver que é um animal ali. E ele fica... Muitas vezes eles ficam séceis, né? Eles não se mexem em determinada fase da vida. Então, eles se aderem ali e você precisa fazer força pra tirar o bicho do galho. E você só vê aquela camada de cera. E elas também são predadas por joaninhas, aranhas... Sim. Mesma coisa. Tem a questão dos parasitas, que são as vespas parasitoides, também parasitam. Ah. Tem praticamente os mesmos predadores, né? Aham. Que a gente pode encontrar. Só a aranha, que eu não tenho conhecimento. Se a aranha preda cochonilha, acredito que é mais difícil, né? É. Imagino sim, também. Pela questão dessas estruturas que envolvem, talvez... Também não se mexe muito, também. Também tem essa questão. Eu ia até lá, né? Ficar correndo. É. Caçando. Eu pensei uma coisa assim, também. De ser um negócio sécio, né? Parado em uma fase da vida e tal. E, às vezes, essa cera também atrapalhar, né? O bicho... Às vezes, não vale a pena o esforço. Exato. A aranha pensa mais de 100 pontos, né? De ter um esforço mínimo. É, eu acho que ela avalia isso, né? Às vezes, não vale a pena. Não sei se eu tô falando besteira, mas... Pode ter um gosto horrível também, né? A cera, pra ela tentar pegar... É, a cera não deve ser bom, não, né? Eles são... Devem ser docinhos. Verdade. Eles são docinhos. São docinhos. Tem gosto de morango. Então, é aí que eu ia falar como... Além desse problema do... Desse lance do... Da importância econômica na questão de praga, Tem outra importância econômica da coxonilha, né? Que aí é bem importante, né? É. A coxonilha a gente pode extrair... Tem algumas espécies que a gente extrai alguma laca. A gente pode usar como... Pra fabricar verniz, cola, dentre outras coisas. É... Bom, na verdade é que é assim, né? Esses insetos sugadores, falar desde o início. Coxonilha, pugão, eles estão ali constantemente sugando a seiva da planta. Então, chega uma hora que, né? Aquela seiva tá em excesso. E eles acabam, é... Estretando... Esse excesso de seiva. E... É uma substância açucarada. É, pra quem não sabe, é a... Tem duas seivas as plantas. Você lembra da linha de ensino médio, tem a seiva bruta e a seiva elaborada, né? E eles sugam elaborada aquela docinha. Sim. Onde a gente tem os nutrientes, né? Os açúcares que as plantas vão utilizar e tudo mais. E esse excesso, ele é utilizado por vários animais. Vários animais acabam... Insetos, principalmente. Se utilizando desse... Desse... Aperitivo energético, sei lá, né? É uma boa... Gostei do seu... Super... Super doce que eu era. É o Heribu zoológico, né? É o Heribu zoológico. Tem uma abelha que ela utiliza essa... Esse... Essa excreta docinha que a gente chama de honeydew. Isso pra pulgão. Agora pra coxonilha eu não me lembro se recebe esse nome. Mas é o honeydew. E tem umas... Algumas espécies de abelha que utilizam essa seiva pra produzir mel. É um mel caríssimo. Né? Então, tá fazendo um mel... Quero dizer que é o mel mais doce que os outros, assim. É... É um mel... Tem até a questão medicinal desse mel. Tudo mais. E... Será que é pra passar pelo trato também digestivo do animal e tal? Olha, eu não me lembro. Se chama mel da Bracatinga. Eu acho que é uma planta específica que a coxonilha se alimenta. E aí essa excreta docinha, ela tem um poder medicinal aí que a abelha utiliza pra fazer o mel. E o pessoal pega o mel e... Sensacional. Tudo se reutiliza na natureza. Nada se perde, né? É. Aí esse mel vai ser tipo... É o mel que é um excretado da abelha... O mel de bosta, né? Então, ele é o mel excretado da coxonilha e... Nossa, nunca foi tão gostoso, né? Não, porque se a gente for ver, tipo, o mel é vômito de abelha. É que você tá comendo um mel que é vômito e bosta. É, uma coisa... Esse é um copy grade ainda, né? Esse mel é... Esse é top. Esse é bom. E além disso, ainda tem a questão dos corantes, que a gente pode extrair das coxonilhas. E tem uma coxonilha específica que ela dá na palma, naquela planta, assim. Então não são todas que são branquinhas, assim? Tem vários tipos de coxonilha e várias cores. Porque esse que extraem, que é de outra cor, elas não são brancas. Não, elas são vermelhinhas, né? Elas contêm o corante, que a gente conhece como carmim. E aí eles extraem... O pessoal extraem... Na verdade, eles extraem macerando o inseto totalmente. Porque não tem como você separar isso do inseto, né? Então você vai lá, macera uma grande quantidade de insetos. E depois esse... Dá uma filtrada lá, né? É, não. Vai passar por vários processos de filtração e tudo mais. Mas é o inseto inteiro que tá sendo utilizado. E aí, são utilizados em biscoito. Ou, vou lá. Porque esse é o biscoito recheado de morango, né? Porque eles em popô. Ai, saudade de popô. Aí já dando uma adenda. O coxonilha pode ser vetor de alguma doença? Para as plantas? Não, para o humano. Porque lembra que... De jeito nenhum. Tem os barbeiros lá. Os caras maceraram na cana. Ah... É, o barbeiro, embora seja da mesma ordem... É... É outra questão. Se tivesse, fosse, poderia conseguir. Não, os coxonilhas... Não, não, não. Mas é que... Ainda. 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 Não, a gente não... Não, a gente não... Eu tava pesquisando sobre as coxonilhas esses dias e... Não só alimentício, né? Não é só bolacha. Não. É... Como você falou que é usado para corante. Pareceu tipo batom aí. Cosmético, exatamente. É, batom. Todas essas maquiagens com tom avermelhado. É uma coisa muito louca. Porque a galera não faz ideia que tá passando inseto na boca, né? Na boca, na cara... Na cara, em todo lugar, né? Verdade. É, enfim. Não tem como falar que nunca comeu inseto, né? Porque... Ou você come diretamente ou indiretamente, né? É. Mas tem no iogurte, tem sorvete. Sorvete que tenha todo... Qualquer tipo de sorvete que tenha essa coloração. Corante... É... Avermelhado, assim. Avermelhado. E se você não comeu inseto desse jeito, você comeu de outro jeito que uma barata, certeza que eu vou tô dentro à noite. Com o quadradinho. Ah, barata é de chocolate, né? É. Que cai também. É, mas tem uma porcentagem, né? Mas não deixa de comer, né? Mas já na bolacha tem pra caralho, né? Tem. Então, não tem como escapar. É... A ideia também é que assim, a gente conversa com muitas pessoas assim, qual que é o futuro da alimentação, né? Do... Do ser humano e tal. Inseto, bicho. Inseto. Inseto, claro. Já tem vontade de comer aqueles pirulitos de escorpião que tem na China, tá ligado? Mas a galera fica falando, ah, nunca vou comer isso aí, que inseto nojento e tal. Mas se for pensar, a gente já come naturalmente. Ele só tem outro gosto. Mas não é nem essa questão. Esses insetos que são comercializados, não são ainda, né? Porque eu acho que ainda não tem nada oficial, né? Esses na China? Não, aqui no Brasil. Em outros países já tem muito tempo. Aqui é tão cultural, né? Então, você vê o inseto e você fala assim, não vou comer isso. A gente gosta de churrasco, né? Mas em outros países tem. Pois é. É bastante em Minas ou lá na região do Botana que o pessoal come as bundinhas de Sá. Acho que no Nordeste tem esse conceito, né? Mas tem, né? De formiga, né? Aquelas bundinhas. Eles fazem uma delícia, né? Eles fazem uma farofa, né? Parece amendoim. Falam que é uma delícia, né? Eu tenho vontade de comer esse negócio. Até que ela tá toda de formiga aí. Um inseto adoidado no meu laboratório. Eu tinha que esconder a minha coleta. Mas comia na zoeira. Mas sabe que gosto será que tem? Assim, né? Eles comiam mesmo. Comiam mesmo. Não era a zoeira pra saber o gosto, né? Ah! Já sabia o gosto. Eles falam que grilo tem golefrango, né? Tinha que esconder meus bichos. Grilo falam que é muito nutritivo. Então é bem... Ela que você come faz... Eu comeria um grilo, cara. Todos os insetos são bem mais nutritivos que a carne. Então, isso que é um ponto interessante da gente falar. Já é considerado que vai ser o alimento do futuro porque... Bom, por N questões, super população e tal, né? É fácil de... É fácil de criar, né? É fácil de criar, né? Você pode criar numa sala milhões de insetos, né? Sem contar que também não tem a questão das emissões, né? É tão grande das emissões de... Sim, vai... Retrano e tal. Talvez seja mais ecologicamente correto até, né? Com certeza. E ainda tem essa questão de ser mais nutritivo, né? Já, já vai ter uns hambúrguer de insetos. Eu não tô zoando. Eu tô falando sério. Já tem, né? Já tem, né? Mas eu acho que já era pra gente tá consumindo... Mas é o que você falou. Ah, mas aqui é meio foda, né? A galera fica... É, tem a questão cultural... Ah, é. Por aqui ia demorar muito pra vender. A galera ia comer meio na curiosidade. Mas não ia ser uma coisa que ia bombar vender pra caramba. Pelo menos não no começo, né? Ah, mas é aquele negócio. Tem um vídeo da Nicole Kidman, por exemplo. Você tem que comer na zoeira sem saber, né? É, comendo vários insetos, assim. Até larvas e tal. Acho que larvas pra galera deve ser mais difícil. Ah, essas larvas não iam comer nada. Ela é viva, né? Sim. Mas inseto... Meu, inseto fritinho, inseto no coisa... Chocolate. Chocolate. Doce de inseto, mó gostoso. Pelo menos eles falam. Você vê, né? O pessoal toma café que o esquilo cagou, né? Mas não quer comer inseto, né? É. É tipo... É o esquilo ou é um passarinho? É um... É um racinho, né? Como se sublambar meio rato, né? Tem uma ave também, é. Tem uma ave e tem o mamífero. E cara torte o rabo pra comer inseto. Você come café que o bicho comeu, velho. É caro, né? É. Esses insetos, tipo, pro consumo humano, são criados por esse propósito. Então é uma coisa limpa. É, né? Você vai na rua também, catar o que você achar na rua e comer também. É legal. O pessoal associa isso, tipo, inseto à sujeira, né? Sei lá. É, é. O pessoal fala escorpião. Acho que você vai lá no cemitérico, a todos os escorpiões tem um cemitérico. É, não é assim. O inseto que vai ser pra consumo humano, ele é criado pra essa finalidade. Então vai ser limpinho, vai ser... Sem nível de doença. Sem nível de doença. É, não é aquela coisa de catar o bicho pro chão e comer. É, não. Vai ter um controle, né? Bom, a gente pediu pra algumas, pro pessoal nas nossas redes sociais fazer umas perguntas e tal. Acho que já falamos bastante. Acho que é bom a gente... Fazer umas perguntas, né? Fazer umas perguntas aí, só pra, né? É, vamos fazer umas três, quatro perguntas, né? Só pra... Não, é. Ficar muita coisa também. Isso. Bom, Aron, já que você tá falando mais pelos cotovelo, eu achei... Vai lá, faz uma pergunta aí. Sem ser essa primeira aí, que já falamos já. Eu vou fazer a pergunta do Luiz Perezin, que é o nosso colega de trabalho. Ele perguntou qual que é a ordem mais legal dos insetos e por que que é o coleóptero. E eu concordo com ele. Você concorda, Suza? Coleóptero é a ordem mais legal de insetos? Ah, bom, depende, né? Eu, eu, eu particularmente não acho. Eu gosto bastante de efemeróptera. Aham. Que eu acho que é uma ordem, tipo, loucona, assim, né? Quem são efemerópteras? Então, aí que tá, né? Acho que é muito difícil da gente encontrar esses bichos por aí. E, geralmente, a gente é... É difícil de ver na vida. Porque eles duram 48 horas depois de adultos. A gente conhece popularmente como efeméridas. Mas é meio difícil, né, o pessoal conhecer quem não tá... Viu, esse sim não dura no potinho que você quis colocar lá. É, exato. E eu acho mal louco o inseto, porque ele passa um tempão, assim... Ah, por isso, então, que é efemerópteros, efêmeros, sabe? Por isso? Coisa velha, passageira. Sim, exatamente. Ó. É, totalmente isso. Português é, né? É, totalmente isso. Efêmero é uma coisa que dura muito pouco. Qual foi o nome popular desses bichos? Efemérida. Não tem um outro? É, ele não é tão popular, não é tão conhecido. Acho que por conta disso também, né? Por esse curto espaço que ele vive como adulto, então... Mas quando eles chegam na fase adulta de acasalamento... Acho que eu já vi nos documentários, o rio fica tomado, né? É lindo. Tipo, nos Estados Unidos tem muito, né? Desse tipo de coisa. Aí no dia seguinte os peixes vai à festa comendo, né? Que tá tudo morto no rio. Ah, com certeza. É, e é legal que eles surgem como adulto, né? Depois de todas as transformações, eles nem se alimentam. Eles não têm aparelho bucal, nada disso. Não precisa, né? Vai viver pouco tempo. É, na verdade eles só estão ali pra dar continuidade aos peixes. Pra reproduzir. Sim. O adulto, na verdade, é o menos... Muitos entendem que às vezes o adulto é o mais importante pro ciclo do animal. No caso deles, provavelmente não. No caso deles não. Isso é só a parte reprodutiva, né? Sim. Eu acho esses bichos, tipo, fantásticos. Sim. E aí tem essa fase aquática antes, né? Tem a fase aquática, aí ele muda totalmente depois como alado. Aí não sei, né? Assim, eu acho esse grupo bem interessante dos insetos. Sim, é bastante interessante. Bem característico, assim. Tipo, diferente dos outros grupos, né? A gente tem muitas... Cada grupo tem a sua particularidade. É difícil falar qual que é o mais legal. Sim. Porque... É, coleóptras. Coleóptra é bacana. Ah, eu acho que coleóptra é legal pela diversidade, né? É. É, se a gente for ouvir a diversidade, coleóptra ganha... Porque, pô, tem bicho pra caramba, né, cara? Tem bicho pra caramba, né, cara? Tem bicho pra caramba. E eles são bem diferentes. A quantidade de coleóptra que tem é maior que todo o resto do inseto, né? É, tem, tipo, cores e tamanhos. É lindo. Não só de inseto, na verdade. Se for pegar todas as espécies existentes, coleópteras que estão dentro dos insetos, né? Só o número de espécies de coleópteras, somadas todas as outras espécies existentes, ele tem mais espécies do que isso. Conhecidas, é óbvio, né? É. Sim, do que todos os outros animais, né? Isso. Não, não só animais. Animais, plantas, etc. Ah, inclusive plantas. Sim, até bactérias, por vir. Puxa. Mas aí é difícil, né? Pelo menos as conhecidas, né? A questão qual é a ordem mais legal, qual a ordem que vocês acham mais legal? Eu acho que são coleópteras. Essa pergunta também foi feita de outra maneira, no Instagram, pela Ana. O Instagram dela é Hero Underline Cummies. Acho que é isso, espero que esteja lendo certo aí. E aí ela perguntou, vocês têm algum inseto favorito? Então assim, meio que entra já nessa pergunta que a gente respondeu. Eu já respondi. A Susan foi efemerópteras, oroncoleópteras. Não, eu acho que é a ordem mais legal, mas o inseto que eu mais gosto são os bichopalos, cara. É, bichopal é massa, né? Pra quem não sabe, a gente tinha, a gente criava um bichopal, que chamava bichopala, e o macho era o bichopalo, né? E eles eram bem legais. O macho viveu um pouquinho, né? É, o macho viveu um pouquinho. Mas ele era bem massa, ele era o tamanho da moedinha e ficou... É verdade. A gente viu ele ficar velho e morrer de velhice. Morrer de velhice. Na escola tinha um também. Botou vários ovos, que também é outro que tem a reprodução assexuada, né? Sim. Tem assexuada e assexuada, né? Tanto que o macho morreu em pouco tempo e depois de um bom tempo a fêmea continuou botando os ovos lá. E, aliás, os ovos da bichopala toca a sua, pra ver se ela consegue gerar os descendentes da bichopala. É, quem sabe eu... Vai precisar de um milagre pra... E você, Ribas? Cara, assim, eu sempre gostei muito de inseto. Então, tem muitos animais, tipo, louvadeus, etc, que são insetos diferentes, né? Muito legais. Que louvadeus de Deus só o nome, né? É, porque o bicho é infernal, né? Se for ver, ele tem... Ele come qualquer coisa. Come pássaro, come lagarto. Se você não conhece lagarto, cara. Se você não conhece, procura aquele vídeo do louvadeus comendo um lagarto, velho. É muito louvado. É sanguinário. Ele arranca a cabeça do lagarto, velho. Você viu um que chegou uma cobrinha, assim, pra pegar ele, assim? Ela dá o bote, ele pega, assim... Mano, esse bicho é muito retardado, velho. É demais. É muito louco. É muito bizarro, assim. Puta de um predador, né? Acho animal, assim. Imagina assim... A louvadeus foi uma boa, velho. Imagina eles na época dos dinossauros, que era do tamanho da gente, né? É. A gente cortava, né, no meio, velho. Cara, assim, louvadeus eu curto pra caramba, mas eu acho que o meu inseto favorito sempre foi formiga, cara. É o mais comunzão, mas, velho, o bicho é um tanquezinho, sabe? Ele consegue... Formiga é um tanque de guerra, né? Você coloca água ali no pratinho, ela consegue um em cima do outro, fazer uma ponte e vai pegar o açúcar. É absurda a capacidade de adaptação de uma formiga. A abelha é muito louca também, eu gosto pra caramba da abelha. É o dia que... Desculpa. Não pode cortar. É o dia que eu tava na minha geladeira, de boa, assim, abri a geladeira, quando eu olho um monte de formiga dentro e falei, mano, colocaram alguma coisa com formiga, né? Tinha no freezer lá do laboratório, lá do Flávio. As formigas entrando na geladeira, velho, entrando ali e pegando as coisas. Nem a geladeira é mais salva, sabe? É, exato. Eu vou na sua também, acho que o meu preferido são as formigas. É meio bobo falar, né? Tanto inseto que tem, você fala, pô, formiga tem em qualquer lugar. Cara, mas só a organização social dos bichos, cara. É. É uma coisa de louco, cara. É impressionante. É, formiga e abelha são os insetos mais... Sempre me surpreendeu muito, assim. Tem um documentário, agora eu esqueci o nome, mas é uma coisa de super power, anti-super power. Que ele tem um formigueiro desativado e joga os negócios pra ver as câmaras, as coisas daí. Acho que é esse. É, mas eu vou até procurar pra depois publicar na página que é muito legal esse documentário. Os caras fazem vários experimentos em laboratório e tal, vendo velocidade e força do bicho. Não, eles fazem praticamente uma mansão mesmo, né? Faz um lugar só pra lixo, outro lugar só pra reprodução, um lugar só pra deixar os bichos mortos. Esse é um formigueiro desativado que eles fazem uma escavação e vê que tem várias câmaras. Várias mesmo, é coisa de quilômetros, assim, né? E o mais legal do formigueiro, assim, nesse ponto, é que não é assim. O lixo eles também guardam, de uma forma... Eles guardam muito longe também dos lugares que tem os bebês, tem os... Pra não contaminar. Então é muito bem utilizado mesmo. Pensando nas abelhas que você falou, né? Eu acho muito legal a questão da dança das abelhas ali, né? A dança da... pra mostrar pra onde que tá indo... Onde que tem aquela planta, aquela flor, alguma coisa assim, né? Uhum. Fora a questão da importância das abelhas, né? A questão da polinização que... Sem abelhas, sem morro. A gente não teria o que falar, né? Imagina. É, exatamente. Já foram considerados os animais mais importantes do mundo e tal, né? Tem toda aquela coisa... Como seria seu café da manhã sem abelhas, né? Que é muito legal esse daí. É, tomar leite é característico. É uma foto... Café da manhã com abelhas, uma mesa lotada de coisas assim. Café da manhã sem abelhas é umas duas, três coisas assim. Leite. Leite e água. E fizeram uma dessas com supermercados também. Pega aqueles supermercados cheios, assim, de frutas e verduras e comidas e tudo mais. E assim, com abelhas. Lotado. Aquela coisa bonita, assim. Sem abelhas. Tipo, três, quatro gôndolas de alguma coisinha assim e nada mais, sabe? Sim. Absurdo. Pois é. São animais extremamente importantes. Vamos pra outra pergunta já? Só falta uma? Vamos. É... Vai lá. Fala você. Bom, acho que pega um gancho inclusive do que a gente tava falando ontem das importâncias dos bichos que são meio discriminados, né? Aham. Inclusive os polgões são uns também. A gente tava vendo aqui. São importantes. São importantes. É... A amiga... Minha amiga, né? A Julia, ela falou... É o papel do mosquito no ecossistema. Qual que é ele, né? O que que o mosquito tem de importância pro ecossistema, né? E aí? Base da cadeia alimentar. É um dos... Da importância. A principal importância é essa. Mas você fala assim... Ah, é base da cadeia alimentar que não serve pra nada. Mano, eu gosto de grama. Então grama não serve pra nada. É a base da cadeia alimentar. Se não tiver grama, você não vai ter seu churrasquinho, cara. Porque não vai ter lá... É igual o crio também. Fica ali, tipo... Igual o crio, é? Sim. Fica ali no mar. Então bicho, é base da cadeia alimentar. Se não tem aquilo lá, não tem os consumidores privados. Então, mesmo ele sendo ruim pra gente, né? Especialmente os motófagos, né? Tipo que... Mas existem muitos mosquitos que não tem esse problema com a gente e vivem normal, né? Sim, exatamente. E o bom é que como eles se reproduzem muito rápido em quantidade, eles servem como alimentação pra maior parte da cadeia alimentar mesmo. Desde outros insetos até sapos, peixes... Peixes, é, exatamente. Então, inclusive essa parte do mosquito, eu acho que dá pra levar até o podcast inteiro falando sobre isso, né? A Susan trabalha com... Trabalhou, né? Com controle biológico, que é uma forma de não usar, né? Agrotóxicos e tudo mais, né? Só que a gente vê que tanto pra mosquito quanto pra outros animais, como pulgões, caramujos, etc, fica... A galera tem uma tendência de querer matar, de querer eliminar o animal sem... Utilizando coisas assim, químicas ou mesmo técnicas bem rudimentares, né? E tem outras... Muitas formas legais de fazer isso. Eu tava num grupo, inclusive, de hortas e tudo mais. E aí a galera falou, ó, tô tendo um problema de caramujo na minha horta. E todos os comentários eram, ah, taca sal, taca cal, quebra concha... Taca fogo... Taca fogo... É, qualquer coisa do tipo. Taca gasolina, né? Uma galera que falava, meu, taca cal... Tipo, tisão que tá com gasolina pra matar as baratas, explodir o jardim, né? Bem isso. E a galera pensa muito em matar o bicho, né? Tipo, se livrar rapidamente do bicho e às vezes atrapalha até a própria horta, né? Consiga contaminar a horta fazendo isso. Então, se você for pensar, tem muitas técnicas legais, que inclusive em 5 minutos no Google você consegue achar, que não precisa matar o animal e você consegue viver, assim, de boa com essa presença do animal sem precisar a planta ficar... Sem você precisar prejudicar a sua horta, né? Isso. Prejudicar a horta e também você não se contaminar nesse ponto, né? Essa é uma questão bastante interessante quanto à resistência ao controle biológico, né? Porque com o controle biológico você não acaba com o inseto. Você só diminui a população do inseto que tá sendo praga a um nível no qual ele não vai causar um dano muito grande à cultura. Mas o agricultor, ele não... Às vezes, muitas vezes, ele não percebe isso. Porque ele vai na cultura e ele ainda vê insetos. Então, a questão do agrotóxico elimina tudo, seja benéfico ou não para a cultura e aí o agricultor passa lá, poxa, não tem nada, beleza. Ai, tá perfeito. Tá lindo. E aí, no controle biológico, quando você aplica, é assim. Você não vai conseguir exterminar nenhum grupo de inseto do local. Você vai só reduzir a população dele, que na verdade seria o ideal apenas, né? Para não prejudicar a produção. Mas o inseto tá lá, fazendo o seu papel. Então, não vai ter aquele desequilíbrio. Mas, muitas vezes, quem não tem esse conhecimento, só de ver o inseto lá, já acha que ele tá sendo mal para a cultura. Às vezes, vê até algum inseto que é benéfico. Abelha, enfim, joaninha, algum inseto que não tem nada a ver ali com a cultura. Tá se alimentando, tá ajudando o produtor, mas, muitas vezes, ele não tem consciência disso. A gente já passou, muitas vezes, por esse tipo de coisa, né? Já passei na pós-graduação em relação a isso, a tentar procurar mostrar esse lado do controle, né? Porque controlar não é exterminar, que é uma coisa ruim. E o agrotóxico faz exatamente isso. Então, é isso que a gente tenta disseminar. É, para as outras pessoas, essa questão de, não é que precisa estar isento totalmente de inseto para estar produzindo de maneira eficiente. Sim. É como você disse, uma coisa natural mesmo, essa quantidade de inseto ali. É natural. Tem que ter. Mas, aí, para o agricultor, quando ele vê algum bicho ou outro lá, rola uma puta resistência ao controle biológico, né? Tem essa questão. Quer dizer, se ele joga o agrotóxico lá e não vê nada, para ele está perfeito, né? É, essa é a questão. É um preconceito muito grande, né? Mas, assim, o detalhe é o problema que isso gera, né? Porque se tivesse um controle biológico natural ali, uma floresta aperta, alguma coisa, seria ótimo porque os próprios animais da floresta iriam poder dar ali. Não precisaria fazer nada, né? E pensar também que o agricultor está fazendo uma, às vezes, monocultura ou, às vezes, uma quantidade muito grande de comida ali e, com certeza, vão vir insetos e se reproduzir para poder comer aquilo lá. E se não tiver... A oferta é muito grande. Né? Muita oferta. E é bem isso. É, nego não quer saber, velho, se tem bicho ou se vai ser bom ou não. O cara quer acabar com os negócios e burro. É, questão econômica... É, chegar com o produto bonitinho lá, sem bicho, sem ter nada comido, nem nada, né? E chega no mercado bonito. É. Agora, se vai ser saudável ou não, é outra história, né? Porque... É, e não só o agrotóxico na planta, né? Tem o agrotóxico no... Cai a maior parte e vai cair no solo, que depois vai infiltrar e depois vai cair nos corpos hídricos, né? Nos rios e os demais. É, nos rios e os demais. Isso é um trabalho do cão, na verdade. Dá muito trabalho para a gente resolver. É. É muito maior do que a gente imagina, né? É, e é um assunto que, como você comentou, dava para a gente ficar um podcast inteiro falando só sobre isso, né? Assunto até um pouco polêmico, tem muita gente mesmo no meio biológico, né? Que não vê tanto malefício assim, né? Acha que é um pouco de exagero. E aí volta aquela coisa que a gente comentou no podcast anterior do desenvolvimento, né? Do... Tipo, a galera não tá tão... Não se importa tanto com o desenvolvimento sustentável. Acha que isso é coisa de hippie, de eco chato, né? E... Porque antigamente na Europa era usado um monte de agrotóxico, entendeu? É, eco chato até hoje, meu. É, maconheiro. É, biólogo e maconheiro tá ali, né? É, abraçar uma árvore. É, então lá. É, quando eu fiz estágio num lugar aí que eu não posso falar o nome, né? Tem uma palestra lá com o cara e ele perguntou quem que era biólogo e tal. Só eu e dois amigos me levantaram. Falei, é, esse Zé Cochato aí que fica atrapalhando o nosso trabalho. Falei, porra, bicho! É, tá vendo? Aí o cara... Você não tinha nem aberto a boca, né? Você não tinha nem aberto a boca, né? Nem falei nada. Ele só perguntou quem era biólogo. Ele falou, é, porque tem um Zé Cochato aí que fica atrapalhando o nosso trabalho. A gente quer fazer coisas que ela fala que vai detonar o ambiente, não sei o que. De repente você poderia ser um biólogo amante de agrotóxico e já tava sendo xingado. Já tava sendo xingado de graça aí. A questão não é nem essa, né? A gente tá trazendo técnicas às vezes que até são menos custosas do que um... Fábio, é barato mesmo. É, e pra desenvolver agrotóxico, etc. Meu, às vezes dá muito trabalho. Dá muito trabalho, bagulho é químico pra caramba, velho. E é caro, né? É caro. Só que o problema é que a galera não pensa a longo prazo, né? Eles querem tudo resultado imediato, né? Mas isso ser humano em geral, né? Sim, exato. Mas principalmente... Bom, enfim. E aí o agrotóxico vence, né, mano? Você jogou o bagulho lá, matou tudo. Ah, que firmeza. É isso aí mesmo que eu queria. Matou isso aí, matou as pessoas. Matou. A galera matou tudo. Matou o solo. Se for ver, é muito parecido com a nossa medicina, né? A medicina ocidental mesmo, ela trata muito a questão de tratar a doença quando a doença já existe, né? Então, vai lá e cura ou trata a doença ali. E os remédios são bem fortes, na verdade. E aí você pega a medicina mais oriental, é mais uma questão de prevenção. Então, a saúde, a qualidade de vida, aí no meio do mato, etc. Você vê que é bem diferente das abordagens, né? Então, o agrotóxico seria uma abordagem mais, entre aspas, ocidental, assim, né? Fazer essa comparação. Você tá atacando uma coisa que é paliativa ali, né? Exato. É paliativa. Faz sentido, sim, a comparação. Bom, galera. Então, acho que é isso, né? Muito obrigado, Susan, pela presença, por ser nossa primeira convidada. Convidada de honra nossa aqui. Tá bom, porque a gente já falou demais, né? Muitas piadas toscas. Falamos um monte. O Aron gastou a carga de piada dele aqui. Eu vou ter que fazer piadas novas pro próximo. É, ou guarda pro outro. Vou guardar pro outro. A gente tem 40 minutos, mais ou menos, de piada que a gente cortou do Aron, né? Então, tá tranquilo. É. Se vocês quiserem um dia, a gente faz só uma de piada. Pode ser também. Então, muito obrigado, Susan, por ter aparecido. Bom, eu que agradeço, né? Por vocês terem me convidado. E, se precisarem de alguma coisa, a gente tá aí. Tamo junto. Ah, vamos precisar quando a gente quiser saber o nome de inseto. De algum inseto aí. Pode mandar, pode mandar que a gente tá um dia. Então, é isso. Obrigado, valeu todo mundo que sobreviveu até aqui. Que gostou das piadas também. Se tiver alguma, não sei se o Flávio editou mais ou não. Ah, alguma ou outra eu vou ter que tirar, né? Então, não dá pra deixar todas, senão não vai ficar até amanhã. Não. É, se for pensar, esse podcast foi meio polêmico também em alguns pontos. É. Então, vamos conversar sobre isso, galera. Tira dúvida aí, vai perguntando, porque é sempre bom. É isso aí. Valeu, galera. Falou, até mais. Tchau, tchau. Manda um tchau aí, Susan. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.